A informação ajuda ou ela atrapalha? Em princípio, informação deveria ajudar, porque informação é esclarecimento. Quando a gente tem conhecimento de alguma coisa, a gente toma consciência daquilo, e é somente a partir da consciência de algo que a gente pode fazer alguma coisa. Nas redes sociais, muitas vezes vira um lugar onde as pessoas entram para falar do transtorno em si, e vira uma espécie de um lugar de lamentações, né? Todo mundo com a mesma condição, todo mundo com o mesmo sintoma, todos falando e falando e falando e falando. Será que essa é a informação que realmente ajuda, que faz com que você vá para o próximo nível, que você se sinta melhor, que você encontre um caminho para sair disso? E quais são as fontes confiáveis? São as pessoas que estudam o tema, os profissionais da área, de preferência com alguma experiência em tratar pessoas com ansiedade, conhecer sobre a ansiedade, pesquisar sobre a ansiedade, estudar a ansiedade, e desenvolver estratégias para lidar com ela. As pessoas que têm esse tipo de informação, que é informação consistente, congruente, coerente, são pessoas que estão oferecendo para você uma fonte confiável. Música Música Música